Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer pra você mais um conteúdo de Gol de Duração 2. Havia dito em outro vídeo que a gente vai fazer a troca da mangueira de hidrováculo. E hoje eu vim trazer pra você a troca, por mais simples que seja, muita gente às vezes não sabe fazer e vai pagar pros outros fazerem. E sai caro, sai caro fazer essa troca. E isso nas oficinas, mas aqui no canal eu vou trazer bastante coisa pra você, vou te ensinar bastante coisa, a gente vai aprender junto. Então vem comigo nesse vídeo pra você aprender como troca e é muito simples. A mangueira do hidrováculo ou servo freio, que é o nome correto, essa é a mangueira aqui, a minha tá toda detonada. E igual eu disse, eu tô percebendo uma entrada falsa de ar, principalmente em marcha lenta, juntamente com a qualidade de combustível e tal. Mas eu percebi que quanto mais eu bombo o freio, mais a rotação sobe e fica mais pobre na mistura. E também às vezes eu tô com o pé, assim, eu sinto aquele, dando aquela, tipo, não baixada, mas ele fica um pouco duro e volta o pedal de freio. Então a característica é que falta vácuo. Tem duas condições aqui. A primeira, a mangueira, porque a minha tá detonadaça, daqui você não deixa chegar nesse ponto. Olha aqui, ó. Como tá aparecendo aqui, ó, toda a parte do tecido, da costura, ó, da parte interna da malha aqui, tá tudo derretido. Então, ó, eu tô desconfiando que tá comentada a falta de ar em algum ponto. Então a gente vai fazer a troca. A gente tem outro ponto também, que seria o próprio servo freio, dando ruim a membrana ruim. E também nessa parte da válvula, que eu vou fazer um vídeo com o teste dessa válvula aqui, que é bem simples. Uma válvula unidirecional, vamos dizer assim. É uma válvula de retenção, né, unidirecional. Então eu vou também tá fazendo outro vídeo. Vai ser antes disso aqui, com certeza. Mas você acompanha qual coisa tá aqui em cima no card pra você ver. Pra fazer a troca é bem simples. Se eu utilizar uma chave de fenda, ele vai tirar aqui. E ele vem aqui, ó, só resumindo, né. O hidrovácuo, porque o pessoal chama de hidrovácuo, servo freio. Ele utiliza o vácuo do motor, ó. Ele vem ligado aqui no nosso coletor de admissão, ó. E eu utilizo o vácuo pra ajudar a auxiliar na empurrar o sininho do mestre na hora da frenagem. Então quando falta vácuo, deixa eu assim, o vácuo ele ajuda a fazer força, vamos dizer assim. E quando falta vácuo, só o nosso pé empurrando não consegue ter força suficiente pra poder pressionar o sininho do mestre por conta da pressão do óleo, né, que é muito grande. Então, às vezes o pedal fica duro por conta disso. Então, a mangueira ela sai daqui e entra no coletor. Então a gente precisa tirar essa abraçadeira aqui e precisa tirar essa abraçadeira aqui. Então, é bem simples fazer. Eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer. Eu vou estar utilizando essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira que eu comprei pela internet. Ela tem 60 centímetros de comprimento, é o tamanho suficiente. Ó, aqui você já tá vendo de onde eu comprei, ó. E esse aqui é o código dela. Serve pra Gol, Paraty, Passagem, Voyage. Todos, né, os motores, motor AP e CHT. Então, serve bem bacana. Então, esse aqui é o código original da peça. Se você quiser procurar, ó, esse é o código original da peça. A gente vai estar fazendo essa substituição bem simples e também, posteriormente, você vai ver o vídeo que tá aqui em cima já da válvula de retenção. O teste. Então, vamos lá, porque isso aqui é muito importante. Você não pode deixar o seu golbola chegar a esse ponto aqui, porque isso aqui pode ser perigoso, meu guri, ó. Perigoso, perigoso, meu guri. Então, bora lá. Esse aqui não vai ter segredo. Então, a gente vai só soltar essa parte aqui e depois soltar a outra parte ali. E vamos estar fazendo o teste ali. Soltei aqui. Agora, eu venho aqui e solto aqui também, ó. A abraçadeira já não tá das melhores. Eu vou substituir essa abraçadeira aqui da... da parte do coletor. E vamos ver se eu acho uma pra colocar ali, né, que eu acho que eu tinha duas novinhas. Que não tem segredo agora. É só eu vim aqui e puxar. Talvez ela fique com um pouco de dificuldade, porque às vezes tá um pouquinho apertado ainda, afrouxa mais a abraçadeira. E bem puxa, ó. Ela enrosca mesmo, é normal, tá? Tá ruim? Abre mais a abraçadeira. Você vê, ela seca de um jeito. Aqui, até pra sair é difícil. Aqui, a mangueira saiu. E aqui a mesma coisa. Nós vamos verificar aqui a abraçadeira, se ela tá bem aberta aqui, ó. Não tá das melhores a abraçadeira, por isso que é bom trocar e vir puxar. Pronto. Sistema aqui, a gente vai trocar ele. Bem bacana, ó. Eu vou te mostrar como é que tá essa mangueira aqui, né? Olha aqui o que eu falei. Ela encostou em alguns pontos, ó. Olha aqui, ó. Não deixa isso acontecer, não. Olha aqui. Chegou aqui já. Essa parte aqui, ó. Encostou. Então é complicado. E ela costuma dar muita rachadura, muita trinca aqui, ó. Ó. Exatamente aqui, olha aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Não, já é sinal que tá ruim, ó. Essa mangueira. Precisava realmente ser substituída. Então a gente vai trocar essa mangueira agora que é bem simples. Agora a mangueira é fácil a instalação. Eu vou tá utilizando essa abraçadeira ali ainda porque ela tá em boa condição. Essa mangueira, ela tem 60 centímetros. O vendedor falou que dá corretamente. Pelo que eu percebi, dá mesmo. Braçadeira aqui. Sempre utilizando braçadeira boa. Não tem segredo agora. Ela vai ficar bem esticada, mas é certinha assim mesmo. Colocou aqui, ó. Não tem segredo, ó. Se você achar por bem, ó. Dica. Dica valiosa aqui do Rafael pra você, ó. Ah, tá ruim de entrar aqui, ó. Segredinho. A placinha tá muito apertada ali. Eu tenho o quê? Eu tenho isso aqui. Isso aqui é o quê? Detergente. Vou pegar aqui, ó. Vou molhar aqui o dedo um pouquinho. Só fazer assim, ó. Assim, ó. Pronto, ó. Por quê daí? Aí ele vai ajudar a deslizar mais fácil. Acho que você conseguiu ver. Ele vai conseguir. Ele vai ajudar a deslizar mais fácil. Aí vem aqui, ó. Vamos ver assim, ó. Ó. Maravilha. Ó, certinho. Eu não vou apertar aqui ainda por conta que eu preciso ver a distância ali certinho. Só com uma braçadeira nova ali. E agora a gente só estica essa mangueira aqui. Pelo que eu vi, ela parece que ela dá certo. Né? Vai ficar bem esticada, mas... É. Bem esticada mesmo. Bem esticada mesmo, meu bolinho. Bem esticada mesmo. Né? Eu acho que aqui tinha que ser uns... Cinco centímetros maior essa mangueira aqui. Aqui, ó. Tem bastante coisa na frente ali, mas acho que você vai conseguir ver. Vai ficar bem esticadinha, mas, ó. Vou colocar aqui. Abraçadeira. E vem aqui. E, ó. Vamos. Ficou... Deu certinho, mas, ó. Se fosse uns dois centímetros aqui, ficava melhor. Né? Aqui, ó. Coloquei a braçadeira. Agora não tem segredo aqui, né? Colocar aqui. Tá? E vamos apertar aqui. Eu gosto de utilizar uma chavinha 8. Nesses casos aqui. Aqui você tem uma melhor pegada aqui, ó. Além de ter uma melhor pegada, você consegue garantir um bom aperto. Ó. Também não vou estrangular, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Pra mim já tá o suficiente. E com o tempo tem que trocar, né? Não adianta. Com o tempo essas mangueiras recebem. Com a caloria que recebe e tal. Muita caloria e tal. Isso aqui que recebe. Eu vou ter que fazer o quê aqui, ó? Eu já estou vendo. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Ela passa... Deixa eu ver se dá pra você ver. Aqui, ó. Ela fica um pouco em cima do tubo aqui de água. E é isso que faz com que, na verdade, ela... É... Acaba derretendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suporte lá na nossa impressão 3D. Né? Ou ele vai vir... Dessa parte... Deixa eu ver se você consegue ver. É... Ou ele vai vir dessa parte aqui que originalmente tinha, ó... Um suporte aqui que quebrou. Ou eu vou fazer um suporte pra encaixar aqui e aqui, assim, ó. Aqui e aqui. Alguma coisa do tipo apoiar aqui na mangueira aqui. Propriamente deixar a distância aqui. Como se fosse um espaçador. Pra gente poder... Tá espaçando isso aqui. Não pegando aqui nesse tubo aqui de água, ok? A gente não deixa eu colocar em forca-gato. Só pra gente garantir que não pegue, não derreta novamente. A gente vai ver já também se vai solucionar o problema de marcha lenta. Né? Agora aqui também não tem segredo. Vou colocar aqui mais pra dentro, ó. E aqui. E vim apertando. Não sei se isso aqui é 8mm também. Mas é que eu não gosto de dar muita tensão com a chave... De boca. Porque aqui é plástico, né? A gente pode não controlar a força e acabar quebrando. Ó. E hoje é feriado. Não tem nada aberto. Não tá rodando. Ou seja, tá. Dá mais um. Pronto. Já gananchei uma troca segura e perfeita. Vamos dar partida no carro? Eu vou mostrar pra você a sonda lambda. Como vai ficar. Se realmente vai melhorar. Não vai. A gente vai ver isso. Agora. A gente vai ver isso agora. E eu vou lá dentro mostrar a sonda lambda pra você. Como ficou. Se ficou bom. Se não ficou bom. Mas. Parece que. Ficou só. Parece que ficou só. Ela ganha aqui a mangueira. Vamos ligar lá. Pra gente ver. Como é que ficou a canção do carro. Vamos lá acompanhar a sonda lambda. Pode ter outra entrada falta de ar. É claro. Aqui é fato. O freio tá baixo. Dá uma bombada pro freio subir. Como a gente tem. Deu uma empobrecida. Tá meio pobre ainda. Mas a gente tem aquela questão do combustível. E a gente tem que ficar atento também. Tá vendo? Teve alteração na rotação. A gente tem que ficar atento também ao que? Ó. O chão pobre. Abotei o nosso combustível. E atento agora. Eu servo o freio. Agora eu vou ver como é que vai ficar. Talvez eu vou colocar um combustível de melhor qualidade. Com um aditivo. Aí eu vou tá olhando como é que vai ficar daqui. Não adianta eu colocar mais combustível aqui. Se eu colocar mais combustível aqui. Eu mato a minha alta. A minha pontação alta. Eu mato ela. Então. Não é ideal fazer isso. Então. O ideal é que agora a gente ver o servo freio como é que tá. Tem um tempo já. Que eu troquei ele. Então o ideal é sempre ver como é que tá. Né. A gente fazer uma análise geral. E talvez substituir por um de melhor qualidade. Talvez a gente tenha que fazer isso. Antes de substituir. Procurar a entrada fossa de ar. Que a gente pode ter a entrada fossa de ar. Em qualquer ponto. E isso aí. Com certeza vai fazer ter essa oscilação. Principalmente na marcha alerta. Não vai afetar tanto nas altas rotações. Porque vai injetar muito combustível. E acaba compensando. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Deu uma melhorada? É. Deixa eu ver. O carro tá frio. Deu uma melhorada? Até que deu. Mas. Não tem esse problema. Talvez. Eu não sei se. O atador de leite tá mecânico meu. Ele resolva essa situação. Tipo fechando um pouquinho mais. O ar e tal. Eu preciso ver certinho. Como vai ficar. Essa condição aqui. Mas. Que início. É isso que a gente tem. Pelo menos a gente substituiu a mangueira. Não resolveu 100%. Deu uma melhoradinha leve. Mas é um 5% de melhora. Não precisa ajeitar tudo isso ainda. Pra gente ver. Eu tenho que olhar se não tem a entrada fossa de ar. De um pico injetor. Tem bastante coisa que a gente mexeu no pico. E tal. Tem bastante coisa aí. Pra gente fazer. Mas. Pelo menos. A ideia de substituição. Da nossa mangueira. Do servo freio. Famosa em trovaco. Foi realizada com sucesso. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não resolveu 100% o problema. Então eu tenho que trazer pra você. Que não resolveu. Porque não resolveu. 100%. A gente tem outras coisas pra atacar. Mas com certeza. Você vai aprender a fazer a troca. E também o teste. Do nosso válvula de retenção unidirecional. Do nosso servo freio. Que você vai acompanhar. No vídeo que eu deixei pra você no card. Então. Falta só você clicar aqui na boleta do lado. Se inscrever no canal. Porque você vem aqui todo vídeo. E não é inscrito ainda. Porque hein. Se você vem aqui todo vídeo. Então você gosta de Gol Geração 2. Então. Se inscreve no canal. Pra você ter bastante conteúdo. Igual esse aqui. E com certeza. Você vai me ajudar. A trazer mais conteúdos exclusivos. Pra você. Beleza. Então. Não esquece também. De deixar seu joinha. De deixar um comentário. Nem que seja. Qualquer coisa aí. Pra ajudar o canal. A trazer mais conteúdo. Beleza. Então. É esse vídeo de hoje. Encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou e fui.